Apagou uma playlist sua do Spotify e se arrependeu? Veja nesse vídeo como recuperar uma playlist excluída no aplicativo. Vamos lá! E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer mais uma dica para quem é usuário do Spotify. Nesse vídeo você vai aprender como recuperar uma playlist excluída no aplicativo. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que para fazer esse procedimento você tem um prazo de até 90 dias após a exclusão da playlist. Passando esse período, fica impossível fazer a recuperação dela. Um outro detalhe é que você obviamente precisa ser o criador dessa playlist. O passo a passo é bem simples e você confere a partir de agora. Então vamos lá pessoal, estou aqui com uma playlist minha aqui no Spotify. Vou clicar aqui nos três pontinhos e então vou clicar na opção apagar playlist. Vou confirmar aqui para poder fazer a exclusão. Pronto pessoal, playlist já apagada. Se por acaso você se arrependeu de fazer essa exclusão e quer recuperá-la, é bem simples. Você vai abrir a página do Spotify em seu navegador. Pode ser pelo computador, pelo celular ou tablet. E então vai fazer login na sua conta. Após isso você vai clicar aqui em cima na engrenagem de configurações. E depois vai clicar na opção ver conta. Então aqui você vai clicar em visão geral da conta. E aqui você tem a opção recuperar playlists. Clique em cima dela. Agora pessoal, ele vai mostrar para você as playlists apagadas no período de 90 dias. Veja que ele já localiza aqui a playlist que eu apaguei. E ele mostra qual que era o nome dela, quantas músicas tinha dentro e quando ela foi apagada. Então para você poder recuperar essa playlist, basta clicar em restaurar. E pronto, já mostra aqui restaurada. Se eu atualizar essa página, veja só que já mostra que eu não tenho nenhuma playlist apagada. E então voltando aqui no meu Spotify, veja que aqui na minha biblioteca já mostra a playlist que eu tinha apagado. Olha só que legal. Então é dessa forma que você consegue recuperar playlists apagadas no Spotify. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. E se não for pedir demais, segue a gente no Instagram. É só buscar por OTT Tutors ou então escanear o QR Code da tela. E não precisa sair do canal não. Tem muitos outros conteúdos ainda te esperando. E você pode clicar em um deles agora no vídeo. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.